Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do mini-evento, né, vou dizer assim, que teve ontem à noite lá no cinema no modo Festa Royale. Ontem às 9 horas da noite, no horário de Brasília, foi transmitido lá no cinema o trailer do filme Tenet. E tipo assim, a Epic Games meio que surpreendeu, né, todo mundo, eles avisaram, né, meio que de última hora, tá ligado? Só que como eu disse, não foi um evento muito importante, né, foi bem curtinho, afinal, foi apenas o trailer do filme, tá ligado, que foi transmitido aí no telão do cinema lá no modo Festa Royale. E eu percebi uma galera reclamando a falta de legendas, que não tinha legenda, né, ou seja, tava muito difícil pra entender, já que tava tudo em inglês. Só que não sei se vocês sabem, já tem no menu do jogo a opção para você ativar as legendas. Olhem só o que a Epic colocou no Twitter. Que pra você ativar as legendas é muito fácil, é só você abrir as configurações, ir na aba de áudio e ativar as legendas. Então se você não sabia disso, agora, né, você sabe que se tiver um futuro evento, né, no telão de cinema tudo em inglês, você vai poder ativar as legendas e aproveitar, né, muito mais no caso, entender muito melhor, tá ligado? E um detalhe muito, muito interessante, é que o filme, né, o Tenet aí que passou o trailer no telão, é dirigido pelo Christopher Nolan. E o Christopher Nolan, ele é um diretor muito conhecido, tá ligado? E no finalzinho, eles comentaram que vai ter um filme inteiro dele sendo transmitido no telão de cinema, aí no modo Festa Royale, no futuro. Possivelmente vai acontecer na próxima temporada, mas é uma parada que eu achei muito, muito legal. Se vocês não sabem, o Christopher Nolan é um diretor muito conhecido, ele já dirigiu filmes, né, como Batman, Cavaleiro das Trevas, A Origem, Interestelar, O Grande Truque. Eu, particularmente, gosto demais dos filmes dele, e eu fiquei muito empolgado com a ideia, né, que o filme dele vai ser transmitido no futuro, aí dentro do Fortnite, mas não sabemos qual filme vai ser, tá ligado? Então, se tiver alguma outra informação a respeito disso, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal, mas como eu já tinha falado pra vocês, era só questão de tempo a Epic Games utilizar o telão de cinema, aí no modo Festa Royale. Então, praticamente confirmaram, né, que o modo Festa Royale vai ficar permanente, né, aí no futuro do jogo, sendo colocado, né, shows ao vivo, filmes transmitidos. Eu achei essa ideia muito legal do modo Festa Royale. A Epic Games, pelo jeito, né, vai utilizar muito bem esse modo. Então, já deixa aí embaixo nos comentários qual filme do Christopher Nolan, né, você quer que seja transmitido aí dentro do Fortnite Battle Royale. E outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a skin do Ninja. Tipo assim, eu já tinha falado no canal que na última atualização, a imagem da skin do Ninja foi atualizada nos arquivos do jogo, indicando que a skin iria aparecer na loja muito em breve. E foi exatamente o que aconteceu ontem à noite, a skin do Ninja voltou pra loja, mas um detalhe muito importante foi o que a esposa dele comentou lá no Twitter. Ela escreveu o seguinte, que a skin do Ninja vai ficar na loja somente até domingo e depois nunca mais vai voltar. Tipo assim, a Epic Games não falou nada sobre isso, mas eu não acho, né, que a esposa do Ninja ia falar alguma coisa assim sem razão nenhuma, tá ligado? Então, se você gosta muito da skin do Ninja e ainda não comprou na conta, aparentemente ela vai ficar na loja até domingo, então você tem alguns dias pra poder comprar e depois, pelo jeito, ela nunca mais vai voltar na loja ou quem sabe voltar só depois de muito, muito tempo. Enfim, achei um assunto bem importante pra ser comentado aqui. Então, se você tá afim de comprar a skin do Ninja, não perca essa oportunidade enquanto ela está disponível aí na loja, né? E rapaziada, no vídeo de ontem eu falei pra vocês que a conta conhecida de maior nível nessa temporada do jogo é a conta do youtuber Talocan, que está acima do nível 520, um nível extremamente alto. E eu até falei pra vocês a tática, né, que ele utiliza pra conseguir esse tanto aí de experiência, que basicamente ele só joga o modo Equipto Muto, ele cai em algum local do mapa, abre baús, caixa de munição, e depois sai da partida. E aparentemente ele joga Fortnite mais de 15 horas por dia, né, por isso ele tá nesse nível extremamente alto aí no jogo. E tipo assim, muitas pessoas conheceram, né, o Talocan nessa última semana e começaram a utilizar a tática dele pra upar mais o nível nessa temporada. E olhem só que interessante esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Mosher. Ele comentou que ele entrou numa partida do modo Equipto Muto pra fazer, né, a tática do Talocan, e ele acabou encontrando na partida o próprio Talocan, né, como dá pra ver na tela, lá em Chaminé Chamos Gantes, ele encontrou o Talocan, né, em cima ali da escada usando a famosa Banana Dourada, e todo mundo sabe que a Banana Dourada é uma skin extremamente rara de você desbloquear, né, principalmente a Banana Completamente Dourada. Enfim, achei um post legal pra ser mostrado aqui no vídeo. E olhem só, mas eu também quero falar agora a respeito do evento final dessa temporada, a famosa Máquina do Apocalipse. Ontem à tarde a máquina foi ativada lá dentro da sala do Midas, como dá pra ver aí. Já tem agora, né, uma energia, vou dizer assim, dentro dela, só que de acordo com vazamentos, ela vai ter mais estágios de energia. Ou seja, ao longo dos próximos dias, a energia dela vai aumentar cada vez mais, tá ligado? E eu tô mostrando agora na tela para vocês a aparência da máquina, pelo jeito, no segundo estágio de energia. Então fique ligado que nos próximos dias a energia dela vai aumentar cada vez mais. E eu já falei pra vocês também que perto do evento ao vivo final dessa temporada, a máquina vai sair da sala do Midas e vai ir pra outro local. A gente não sabe, né, qual local ela vai ficar, mas de qualquer forma, uma parada bem interessante, né, como se trata do evento final dessa temporada. E eu acho sempre legal falar sobre isso aqui no canal. E nessas últimas horas, muitas pessoas estão sofrendo com um bug lá no painel do Apoio e o Criador no site da Epic Games. Mas, felizmente, a Epic Games já está ciente disso. Olhem só o que eles escreveram aqui. Problema visual painel do Apoio e o Criador. Criadores de conteúdo. Estamos cientes de um problema visual no painel do Apoio e o Criador. Não se preocupe, seus ganhos e apoiadores estão sendo registrados corretamente. E estamos trabalhando para resolver esse problema visual. Então, se você tem nessa sua tag do Apoio e o Criador e você notou esse bug lá no site da Epic Games, que o painel está todo zerado, tá ligado? Mostrando tudo zero, inclusive comigo. Está acontecendo esse bug. Fique sabendo que em breve o bug vai ser corrigido. E, manos, olhem só. Eu quero mostrar agora para vocês essa concept que eu achei muito interessante postada lá no Reddit pelo usuário chamado Aurex. A ideia dele é de novos envelopamentos de países, como dá pra ver na tela. Sinceramente, eu gostei demais dessa ideia aqui. E eu dei uma olhada nos comentários. O pessoal também gostou muito. Só que tem um problema. Que, com certeza, ia dar um trabalho danado para a Epic Games fazer tantos envelopamentos. No caso, aí de todos os países do mundo, né? Sendo colocados na loja. Por isso, faria muito mais sentido se fosse lançado apenas um envelopamento que você pudesse escolher na qual bandeira de país você quer utilizar. Só que também tem um problema nessa opção. Que, manos, esse envelopamento terá muitos estilos. Afinal, tem muitos países no mundo. Então, com certeza, será o melhor envelopamento do jogo, tá ligado? Afinal, terá muitos estilos para você escolher. Ia ser uma parada extremamente insana. Por isso, na minha opinião, será muito melhor se a Epic Games lançasse na loja um envelopamento que você pudesse escolher, sei lá, apenas 10 bandeiras aí de países diferentes. Colocar apenas os principais países que jogam Fortnite. Não todos os países do mundo, tá ligado? Colocar países como Brasil, Argentina, os países da Europa, né? França, Espanha, Itália, Estados Unidos, né? Também da América do Norte, onde tem muitos jogadores. Colocar apenas os principais países, né? Que participam de campeonatos e tudo mais. Eu acho que seria uma parada muito legal a ser lançada no jogo. Mas, é claro, apenas uma concept. Não quero dizer que esse envelopamento vai ser lançado. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você gostou ou não dessa ideia aqui. E uma parada muito legal, com certeza, desse envelopamento é por conta da Copa do Mundo. Teve a primeira Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe no ano passado, do modo solo e do modo duplas. E a segunda Copa do Mundo era para acontecer nesse ano. Só que aparentemente não vai acontecer, né? Por conta do coronavírus e tudo mais. Mas seria muito legal se esse envelopamento fosse lançado antes do lançamento da próxima Copa do Mundo. Assim, né? O pessoal que é brasileiro fosse jogar a Copa do Mundo ia poder utilizar esse envelopamento nas armas, digamos que representando o país, tá ligado? Eu acho que seria uma ideia muito legal, né? Mas como eu falei, é apenas uma concept. E mesmo assim, eu achei legal mostrar essa ideia aqui no vídeo para vocês. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é um vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Trim Miley, acho que é assim que se fala, que ele mostra uma jogada muito da hora que ele fez na partida. Tipo assim, utilizando o arpão, ele basicamente fez com que o oponente se matasse com o próprio tiro de bazuca. Enfim, eu achei uma jogada muito da hora. Olhem só o vídeo. Como deu para ver, a velocidade que o oponente é puxado no arpão é maior do que a velocidade do tiro de bazuca, tá ligado? Então ele acabou fazendo essa jogada muito da hora. Eu acho que ele não quis fazer isso, mas de qualquer forma, foi muito maneiro. O oponente deu tiro de bazuca e depois ele puxou o oponente com o arpão e o cara se acertou de bazuca, tá ligado? E acabou morrendo. Eu achei uma jogada muito da hora para ser mostrada aqui no vídeo, então deixe embaixo nos comentários se você já fez uma jogada parecida aí ou não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Qual filme você espera que vai ser transmitido lá no telão de cinema no modo Festa Royale. Lembrando que o filme é um filme dirigido pelo Christopher Nolan. Não sabemos qual vai ser, mas eu sinceramente gosto demais dos filmes dele. Eu espero que seja transmitido Interestelar ou A Origem. Eu gosto demais mesmo desses dois filmes. De qualquer forma, eu acho que tem mais chances de ser transmitido um filme do Batman, tá ligado? Já que todo mundo sabe que o Batman já fez parceria com o Fortnite, então quem sabe, né? Vai se transmitir o filme Batman Cavaleiro das Trevas. Só que por enquanto nada confirmado, né? Por isso, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse assunto aqui. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E não se esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo, né? Que tá muito afim de comprar a skin do Ninja na conta pra ele ficar sabendo que pelo jeito a skin vai ficar na loja somente até domingo e depois nunca mais vai voltar aí de acordo com a esposa do Ninja. Então, né? Pra ele comprar a skin agora, né? Afinal, não desperdiçar essa oportunidade aí. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!